Ah, piscando, tá gravando, salve salve, tchau Boa noite, boa noite, firmeza total É isso aí, quem nos fala aqui é Kreber, salve gatinha, salve rapaziada É isso aí, mais uma noite, aliás, meia noite Com a graça de Deus, dia maravilhoso, podcast maravilhoso com Cesar Barros, caralho Que legal, hein, meu Cara fodido, mano História pra contar, hein, caramba Que da hora, hein, mano Muito da hora Frio, hein Meio friozinho É isso aí, Cesar Barros contou história pra cacete Foi muito legal Muito legal É isso aí, friozinho, friozinho, friozinho Abre o farol Vai a tuba, mano Disquebrejo é o milhão Ó, caralho Ó, caralho Vou parar lá pra ver aquela BMW amanhã Acho que não, né Acho que não, né É isso aí, né Que legal Que legal É isso aí Cap Tive que desfiar o caminho Estamos sem placa Foda Cuida Mas está tudo certo Tive que desfiar o caminho Tive que desfiar o caminho Tive que desfiar o caminho É, mano, sem placa é foda Caralho, a casa do cara é tudo verde Caminho inverso, mano Amém 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 3-way 1 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 3-way 1